Vou fazer um olá aqui com o Léo. Olá, Léo! E aí, voltando, mostra o dedo aí. Esse é o dedo. Beleza. Só vai pegar no gol hoje. Só no gol, mô. Você sabia que tinha um churrasco hoje aqui, não? Eu não sabia. Pois é, o Marquinhos marca um churrasco de cortesia. Surpresa! Surpresa, por conta do Floresta. Por conta do Floresta. Este ano a anuidade funcionou. Funcionou, viu? Já vai vir bola nova, isopor novo. Puta, que pariu. Olha lá, está rendendo, hein? Puta merda, hein? E o Edu? Pega no meu pão. Só no PT. Ele não foi bom ele para a Europa.